O que é o Plano de Desenvolvimento Institucional? O PDI é um documento exigido pelo MEC, que identifica uma instituição de ensino conforme uma filosofia de trabalho. Esse documento é constituído por um conjunto de propósitos que levarão a instituição de um estado atual para um estado desejado. Faz parte do PDI missão e visão da instituição, diretrizes pedagógicas, estruturas organizacionais e físicas, perfil dos professores, políticas de atendimento aos estudantes e objetivos da instituição. Legenda Adriana Zanotto